Música Eu nasci na cidade de São Paulo, mais precisamente na região do Butantã, Raposo Cavares. Minha família é uma família simples, que mora numa comunidade, né? Fui uma criança normal, como outra qualquer, né? Mas desde muito nova, a questão da transexualidade, de ser mulher, sempre estava dentro de mim. Com 16 anos, eu me firmei mesmo, eu virei pra minha mãe e falei Não mãe, eu conheci hormônios femininos, eu quero fazer uso porque eu quero virar travesti. Hoje, atualmente, estou com 28 anos, trabalho como agente de saúde, mas já trilhei um caminho muito doloroso na minha vida, que foi o caminho do submundo, né? O submundo da prostituição, que é a realidade de muitas transexuais. São pessoas que elas precisam ser olhadas sem rótulos, sem julgamentos. A gente é muito acostumada justamente a fazer isso, a travesti, a prostituição e a drogadição. Mas por que ela é isso? Porque ela não teve oportunidade. Ela não teve o principal. Lhe foi negada a questão da educação. Lhe foi negado o afeto familiar. O álcool e a cocaína, né? Que eu conheci com 18 anos de idade, na prostituição. Aí eu fui parar alcoolizada, eu fui parar dentro da Cracolândia. Desnorteada, sem ter pra onde ir, desamparada, entendeu? Sem perspectiva. Todos aqueles sonhos que eu tinha na minha cabeça, quando eu tinha 16 anos, começou a vir na minha cabeça. De que eu queria pra mim ser uma pessoa respeitada, uma travesti fina, ilusão de adolescência. E aí eu falei, pô, ó, trilhei 10 anos na prostituição, não fiz quase nada. O que eu ganhei com isso? Geralmente a vida de uma travesti, ela só existe à noite. E a gente começa, de certa forma, a desconstruir. E isso através das ações que a gente propicia aqui pra elas dentro do espaço. E aí eu vim pra cá, pra florescer, dia 30 de maio do ano passado, né? E aí vim com essa agressão física bem marcante e eu cheguei e tava muito frio na época. Era inverno. Além de chover, garoava. E morando na rua, nossa, quando eu entrei aqui dentro, eu entrei na sala, aquele calor humano, né? Então eles podem te ajudar na questão da documentação, psicólogos com diálogos, conversas com atividades da casa também que são feitas. E te encaminhar pro mercado de trabalho. Eles sempre dão prioridades, primeiro, pra questão da saúde, a questão mental dessa menina, né? A história dessa menina e tentar ter um diálogo com ela e mostrar pra ela que ela pode mais. E que ela pode ser reinserida numa sociedade. De que ela não precisa ir pra uma esquina. De que ela pode ser uma secretária, ela pode ser uma professora, ela pode ser uma médica, ela pode ser uma empresária. Eu trabalho como agente de saúde, numa cracolândia. Pra mim é uma vitória. E me faz criar asas pra querer coisas maiores pra minha vida. Vou voltar a estudar, quero me formar em pedagogia. Ainda que a sociedade me viole querendo que eu faça a cora gay, eu vou ser a Tatiane. Entendeu? Ainda que eles me enterrem, eu vou morrer com a Tatiane. Só a tua imagem é um empoderamento. Só de você estar ocupando um espaço é um empoderamento de... Eu sou e pronto. Eu posso e pronto. Não vai me questionar de nada. Eu sou e pronto.